E acreditem ou não, graças à polícia, achei um rondeiro que passa de quinta marcha, a sexta marcha devagarzinho, sem berrar, não cortou de giro, não veio nada, coisa rara de acontecer, mas começando mais um vídeo da Avenida Europa, rapaziada, já deixa aquele likezinho de tetra, se inscreve pra gente chegar a 200 mil seguidores, falta menos de 30 mil, 25 mil se eu não me engano, falta pouquinho, todo dia tem vídeo novo aqui, em outros lugares também, então já ativa o sininho, tamo junto, comenta lá embaixo qual carro você mais gostou aqui do vídeo e segura essa intro pesada. Te doi gracia a Deus, por hoje estar onde estou. Tem que andar muita coisa pro carro na porta, tá dando nada, 33, 34. E aí Ooooooooh O que é isso? O que é isso? Opa! 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 Vamos lá. Que carro é esse? Ah, Meca. Você tá acertando o fabricante, você tá melhorando, velho. Já é alguma coisa. Agora eu quero ver lá embaixo vocês comentando. Meca ou Porsche? Qual que você escolhe dessas duas que acabaram de passar? Comenta lá embaixo qual você escolheria da sua garagem. Ah, Meca. Ah, Meca. Ah, Meca. Ah, Meca. É o Bacaloi É verdade Ela passou né Se livrou o balado 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 Se livrou o balado